Fala pessoal, beleza? Uma pergunta muito comum de nossos clientes é sobre qual o melhor TV Box para usar com jogos. Então aqui eu vou apresentar para vocês e testar o aparelho H96 Max. Ele é um aparelho equipado com o processador Amlogic S905X3 com 4GB de memória RAM e tem 32GB de armazenamento. Eu vou testar o desempenho dele no Android. Em outro vídeo eu vou testar o desempenho dentro do Emuelec, principalmente em sistemas mais pesados. Hoje eu vou testar o jogo Free Fire no modo gráfico normal e no modo gráfico ultra. E vou testar também alguns jogos no emulador de PSP que exige muito do sistema. Mas antes de começar eu quero pedir uma coisa para você que ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal e ajude-nos a crescer e produzir mais conteúdo como este para você, beleza? Dá essa força aí! Deixa eu falar um pouco sobre esse aparelho antes para que você possa conhecer. Ele possui uma entrada para cartão micro SD, ele tem saída de áudio digital, tem saída de áudio e vídeo RCA para quem tem TV antiga, a conexão padrão dele é HDMI, entrada de cabo de rede, mas funciona também via Wi-Fi. Ele possui duas entradas USB. Essa primeira é uma comum 2.0, essa aqui que é azul é uma USB 3.0, que é uma USB bem mais veloz. E é o que recomendo caso você for carregar algum jogo via pendrive, você carregue por essa porta. E faz toda a diferença se o pendrive também for 3.0, beleza? Eu instalei o AIDA para mostrar as informações do sistema. Então aqui ele está me mostrando 4 GB de memória e o armazenamento interno mostra 24 GB, já que o sistema me fala que ele é 32 GB. Provavelmente alguma coisa aqui está roubando essa memória. Mas é um aparelho que tem muita fluidez de navegação, ele é muito rápido. Mas o que eu quero mostrar aqui é a performance desse aparelho e alguns jogos Android que usam tecnologia 3D e alguns jogos de PSP, que é um emulador bem pesado. E o primeiro jogo aqui testado é o Free Fire. Eu testei ele em dois modos de resoluções diferentes. Ele no normal e ele na resolução ultra. Esse aqui que a gente está vendo agora, que eu estou jogando agora, ele está na resolução normal. E como a gente pode ver, está rodando perfeito, sem atraso de resposta. Ou seja, está bem fluido e rodando 100%. E agora eu vou colocar aqui no modo ultra para ver o resultado. E como a gente pode ver, ele está rodando 100% também. É realmente impressionante, pois está liso, sem nenhum tipo de lag, a imagem e som muito top. Então, realmente esse aparelho está deixando uma impressão muito boa a respeito dele. E agora vamos ver se ele aguenta o tranco mesmo. É no emulador de PSP, que é um emulador bastante pesado. E tem jogos que realmente exigem muito do equipamento. O primeiro aqui foi o PES 2013, que rodou quase 99%. Mas não foi nada que pudesse atrapalhar a jogabilidade e a performance do jogo. Então, ele rodou bem fluido. E o segundo jogo aqui foi o Need for Speed Rivals. Ele rodou perfeito, sem nenhum travamento, mesmo na alta velocidade. E é um jogo que tem um gráfico que eu acho espetacular. E o último jogo aqui, que eu fiz questão de testar, porque eu acho ele bastante pesado. Alguns emuladores não rodam ele adequadamente. O Prince of Persia. Ele rodou aqui 98%. Não foi nada que te desse assim, para falar que foi ruim, que ficou legal. Em alguns pequenos trechos de mais ação, ele deu uma pequena travadinha. Mas nada que comprometesse a jogabilidade do game. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns jogos como Good of War, Tekken 6. Esses jogos realmente vão necessitar de um ajuste. E isso eu farei em outro vídeo, que eu vou testar mais profundo esse aparelho. Vou fazer uma série de testes. Vou testar ainda no Emuelec. E eu venho trazer tudo isso para vocês em próximos vídeos. E para você que ficou aí até agora, assistindo e dando aquela moral. Eu só peço uma coisa para você. Deixe seu like, comente aí o que você achou. E se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós, ter sua presença aqui conosco. Beleza? Até o próximo vídeo, galera.